Olha pessoal, hoje eu posso falar com propriedade, eu posso falar com muita certeza do que eu vou falar pra vocês agora. Eu decidi fazer esse vídeo hoje que é um vídeo motivacional, vai motivar vocês. É curto, é aqueles sete minutos preciosos que eu faço e que às vezes eu consigo fazer, às vezes eu não consigo. Mas hoje eu estou com vontade de falar uma coisa pra vocês, que é o seguinte. Quando você se depara com alguns obstáculos pra você seguir um desejo seu, pra você conseguir atingir um objetivo seu, geralmente você volta pra trás, você para. Cara, eu já fiz várias vezes isso, vários empreendimentos eu fiz e quando eu me deparei com o primeiro obstáculo eu desisti. Eu já vendi queijo na feira, doce na feira, eu já fui atendente de telemarketing, eu já fui analista de sistema, sem ser analista de sistema, já trabalhei nessa área, porque eu leio de tudo, eu pesquiso tudo, sempre dando aula de ginástica. Porque era uma época que a ginástica não dava dinheiro pra você se sustentar. Porque todo mundo fala, você tem que fazer o que você ama, você tem que fazer o que você ama e é difícil você fazer o que você ama, porque geralmente o que você ama não dá dinheiro. Mas o que eu tô aqui pra dizer hoje é você focar realmente no seu objetivo. Se você tem um objetivo e você sabe dentro de você que um dia esse objetivo vai te dar uma sustentabilidade, dê continuidade. Não esmoreça. Por que eu tô dizendo isso? Eu vou dizer de verdade, gente, pra eu, olha, esse projeto que tem esses quatro anos, eu ter agradecido mais cedo vocês, me deu vontade de falar o que eu tô falando agora, porque muita gente tá me mandando mensagem hoje no celular, agradecendo a força de vontade, agradecendo a mim por fazer essas aulas. E mais uma vez eu vou dizer pra vocês, não precisa me agradecer. Sou eu que tenho que agradecer a vocês, que tem aí milhões de canais que podem acessar, mas acessa o meu. Mas o foco desse vídeo não é isso. É dizer o seguinte, quando eu comecei esse projeto, logo no início do projeto, que foi dia 10 de agosto de 2015, eu já comecei a ter problema. Em setembro, agosto, setembro. No mês seguinte eu já estava com problema, já estava com uma pessoa reclamando porque eu falava um pouco mais alto, porque ela dormia tarde e porque ela ia me processar, porque ela ia fazer isso. Isso tudo realmente aconteceu. Mas eu não dei atenção a isso, eu só prestei atenção. E hoje eu vou dizer pra vocês qual é a diferença de dar atenção e prestar atenção numa coisa. Quando você presta atenção, você simplesmente sabe que está acontecendo aquilo, mas sabe que você não é aquilo que estão te acusando, ou aquilo que estão te apontando o dedo, ou aquele obstáculo que está se apontando pra você, não é o que vai te dar problema. É simplesmente obstáculo que você tem que prestar atenção pra poder se desviar daquilo. E assim seguiu essas pessoas, essa pessoa contaminou mais três, que chegou no processo, que chegou até mim. E durante quatro anos essas pessoas me perseguiram. Mas eu só dei atenção a isso. Resolvi todos os problemas e continuei com o meu trabalho. Ah, deixa eu só fazer um parênteses aí. Não saí da praça por causa dessas pessoas. Eu saí porque estava pequeno o espaço. E os meus alunos estavam se batendo e estava ruim pra poder assistir. Aí o que eu fiz? Eu mudei de lugar. E não prestei atenção no obstáculo. O que é prestar atenção? É você perder o seu tempo discutindo com o problema e aumentando o obstáculo. Então vocês têm que prestar atenção numa coisa. Ao invés de vocês darem atenção a alguma coisa, somente preste atenção naquilo, tipo com o rabo do olho. Cuidado. Tem uma coisa ali. Desvia dessa coisa. Mas você não precisa ficar preso com aquilo. Ou seja, o tempo todo dando atenção. Só presta atenção. E não dê atenção. Que foi o que eu fiz. Foram pessoas totalmente insignificantes na nossa vida e na vida de todas as pessoas que foram envolvidas a isso. E nós continuamos com a nossa ginástica até hoje. Independente de tudo que aconteceu. Eu, nessa mesmo período, tive problemas de moradia. Tive problemas de falta de dinheiro. Tive problemas de falta de comida. Mas sempre com foco no meu objetivo. Fui morar em casa de... Ai, nossa, Mário. Quantos problemas você teve com a cidade? Porque eu fui responsável e não pensei no futuro. Mas o universo, Deus e todas essas energias que vivem em volta da gente, me deram mais uma oportunidade de fazer um final diferente. E foi aí que eu prestei atenção, gente. Que entre dar atenção e prestar atenção tem uma diferença muito grande. Aí eu comecei a dar atenção a vocês e ao pessoal que faz mais aula comigo na praça. Comecei a dar atenção pra o que eu estava fazendo de melhor. Porque o meu foco principal era no objetivo lá na frente. E não nas coisas que estavam acontecendo. Teve um período, gente, graças ao pessoal da praça. Sem eles não ia dar certo. Jamais. Eles me ajudaram a voltar pra São Paulo pra poder manter o projeto e continuar dando aula pra eles. Que eu estava morando em Pouso Alegre. Aí depois eu fui pra casa de uma pessoa que me ajudou. Depois eu fui pra uma outra que me ajudou. E aí eu fui pra minha irmã. Depois eu fui pra... morei num apartamento. E depois, de novo, não deu certo. Porque houve um período de frio muito grande em 2016. E eu tive problema financeiro de novo. Mas sempre fazendo o quê? Dando aula. E todos os dias de aula que vocês veem hoje aí... Ó, já passou de sete minutos, tá? Não dá, eu não consigo respeitar tempo. Mas eu vou finalizar isso. Todos os dias de aula que vocês viram aí... Sempre algum problema estava acontecendo. Mas o principal era a minha alegria em fazer isso que eu faço pra vocês hoje. Então eu quero finalizar esse vídeo deixando claro pra vocês uma coisa. Foquem no objetivo. Foquem no objetivo. Se vocês sabem que aquilo que vocês estão fazendo está me deixando feliz, vai deixar feliz outras pessoas. Porque hoje eu entendi uma coisa. A minha alegria... Ah! Outra coisa que me fez sair de lá da praça foi o parar de incomodar o outro. Porque, meu, a minha felicidade não pode atrapalhar o meu vizinho. A minha música não pode ser tão alta a ponto de atrapalhar o meu colega. Se a minha felicidade atrapalha o meu colega, não é mais uma felicidade só. Eu já estou gerando uma coisa ruim que vai voltar pra mim. E isso eu não quero. Esse foi o segundo motivo que me fez sair de lá. E o terceiro motivo foi porque eu já queria mudar os ares. Que muitas coisas ruins aconteceram naquela praça. Mas mesmo assim, eu mantive aquela praça. E mantive o meu trabalho pelo amor pelo que eu faço. Então você, estando vivo aqui nessa terra, precisa achar o que você ama fazer. Porque se você não encontrar isso, aí eu não sei como que vai ser. E se você está vivo aqui, é porque você tem um propósito. Deus, o universo, as energias que vivem em volta da gente, tem um propósito pra você. E você tem um propósito para com tudo isso. Então, gente, foquem no objetivo. Prestem atenção somente nos problemas. Não dê atenção para o problema. Voltando só um pouquinho. Dar atenção é você ficar sempre pensando naquilo, que aquilo... Não. Prestou atenção? Resolva e deixe. Resolva dentro de você. Dentro da sua cabeça. Que vai dar tudo certo. E eu sou uma pessoa que acredita que a vida tem que ser um mar de rosas sem espinhos. Pra você não se arranhar ali. Eu acredito nisso. Você é o que você acreditar. Tá? Então, pensa nisso. Foca no seu objetivo. E dá continuidade. Esse recado é também para os meus colegas professores que me perguntam... Qual é a técnica? Qual é o segredo? Como que faz pra manter esse grupo maravilhoso? Eu já vou dizer. É amor, coragem e muito... Muita, muita objetividade. Seja objetivo. É isso. Beijo, ó. E vai ter mais vídeo por aí. Tá?